Bom dia a todos que estão acompanhando Manhã Cidade Iniciada no dia 13 de outubro A festa em honra Nossa Senhora de Fátima termina amanhã E tem como tema Bem-aventurada és tu que sempre acreditastes Texto bíblico encontrado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 45 O paroco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Padre Kennedy Amorim Detalha a programação de encerramento da festa Que acontece hoje e amanhã na paróquia Nossa Senhora de Fátima Eu quero convidar todos e todas católicos de nossa querida cidade e região Para participar do encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima Ou melhor dizendo, dos dois últimos dias Neste sábado, dia 21, do melhor 22 Quero convidar para participar das 7 horas do terço Às 7h30 da Santa Missa Em seguida, a Santa Missa Nós teremos um bingo recreativo em prol da festa Em que será um momento de descontração Vai ser um momento de estarmos juntos participando No domingo, o encerramento de nossa festa Dia 23 Teremos às 6 horas da manhã A alvorada festiva, a queima de fogos Em seguida, o ofício de Nossa Senhora Aqui da nossa Matriz de Fátima E às 9 horas, a Missa Solene Presidida pelo Vigário-Geral de Nossa Diocese O Mons. Olivaldo E às 4h30, 16h30 Saindo daqui, da Matriz de Nossa Senhora de Fátima No bairro Boa Vista 1 e 2 Na Avenida Caruaru Iremos sair com a grandiosa procissão Essa procissão será grandiosa Se você participar conosco Então venha participar Às 16h30 da procissão da Virgem Maria A Senhora de Fátima E logo após a procissão A Missa de Encerramento deste ano Dos festejos da Virgem Maria Presidida pelo Padre Sidney Que é da Diocese de Palmares Para mim e para todos nós Será uma grande alegria Ter a presença de todos vocês Nós ouvimos o Padre Kennedy Amorim Paroco da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima Que detalhou a programação de encerramento da festa Lembrando que a Paróquia Nossa Senhora de Fátima Fica localizada na Avenida Caruaru No bairro Boa Vista 2 Próximo ao Bonanza Juliana Santos, Rádio Cidade Todo mundo ouve e todo mundo vê